Oi pessoal, bem-vindo ao canal do Souzosa trazendo mais uma dica pra vocês acabei de levar minha cachorra no veterinário e na volta esse tira-pêlo aqui tem todo o banco aqui pessoal, mesmo que você não tenha cachorro com gato, entendeu passe isso aqui, pra você remover o pêlo não precisa estar usando aspirador de pó não agora aqui, olha como ficou imundo pra caramba aqui agora aqui, eu vou tirar isso aqui essa película aqui essa parte aqui que está os pêlos descarto ficou zerado posso passar na minha roupa também se tiver perna e bora passar de novo aqui no carro se tiver mais alguma coisa vai sair e aí ó quanto saiu pessoal é uma forma bem barata isso fez em conta aqui bem fácil as a China essa voz de vários produtos populares espero que vocês tenham gostado desse conteúdo se gostou não esqueça de dar um joinha ativar o sininho se pintar outra coisa assim eu posto pra vocês que é na base da unha mesmo ó já removi ali descarto mais essa outra aqui beleza tá zerada se gostou compartilhe dá um joinha pro seus rodas gratidão a todos que me seguem espero que tenham gostado desse conteúdo desse conteúdo pessoal e vou ficando por aqui um abraço Deus abençoe a todos e com Deus pessoal até mais fui tchau